Ana Célia Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia, meu bem Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Volta das Virgens Na mesma rua onde eu moro Existe alguém que eu quero ver E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver Ana Célia 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 Ana Célia, meu bem, Ana Célia, meu bem. A minha boca, não entra água nem refrigerante, porque eu gosto de álcool. A minha boca, adoro o mel da sua boca, que lubrifica os meus lábios. O meu corpo, só quer o calor do seu corpo, que é curtinho demais. Mas a minha boca, só quer colar na sua boca, que é gostosa demais. Mas, é, eu te amo, te amo, 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 eu te amo demais. Mas eu te amo, te amo, 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 eu te amo demais. Te amo demais, te amo demais. Eu no balanço com o balde das vidas, quero ver vocês dançando, dançando muito. Mas eu gosto desse seu jeito, meio porra, louca, que me leva um prazer. E me balança, pé, te balança, minha cama, é te enlouquecer. Mas eu te amo, te amo, 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 eu te amo demais. Mas eu amo, 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 eu te amo demais. Mas eu gosto desse seu jeito, meio porra, que me leva um prazer. Eu gosto de tomar um barato com você, sentar naquela praça, andar de mãos dadas na rua. É te enlouquecer, minha delícia, você é demais. Eu não vou chorar, ficar aqui no bar, vou esperar você chegar, e nem a conta eu vou pagar. Será que você sonhou comigo esta noite? Estou te esperando pra dividir a mesma caneca de chope. Eu sofro calado para não acordar Pela adormecida, aonde você está Eu hoje acordei com um pensamento distante Perdido no mundo, sem saber o que fazer Eu vou entrar na farmácia do amor Quem sabe eu encontro o remédio pra essa dor Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu não vou chorar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar Eu hoje acordei com um pensamento distante Perdido no mundo Perdido no mundo Vou esperar você chegar Vou esperar você chegar E nem a conta eu vou pagar E nem a conta eu vou pagar E nem a conta eu vou pagar Curtiu até a madrugada Algum domingo com a melhor amiga É o resultado na sua balada Com a ressaca de seu esvaiado E a sua boca sem o paladar E agora o que fazer Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar E a sua forma de amar Nesse triângulo fui me trometer Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me venha a ser Minha lindinha Te quero toda cheirosinha Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me venha a ser Minha lindinha Te quero toda cheirosinha Dança agarradinha Com a sua lindinha Se não tem procura mesmo Só no vale dançar sozinho Curtiu até a madrugada Tô dormindo com a melhor amiga É o resultado na sua balada Uma ressaca de seu desfaiado E a sua boca sem um paladar E agora o que fazer? Até entendo o seu jeito de ser E a sua forma de amar Nesse triângulo Me prometeu Resta agora você decidir Com quem você quer ficar Tô te esperando pra te amar Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me venha a ser Minha lindinha Te quero toda cheirosinha Toma um banho bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem me desanima Me venha a ser Minha lindinha Te quero toda cheirosinha Música 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 Uma paixão, dois corações que batem forte Uma ilusão que foi superada pela emoção Um encontro inesperado na mesa de um bar Foram apenas alguns segundos por você eu me apaixonar Olho sua foto, penso em ti, tenho que te dar uma boa noite antes de você dormir Não adianta negar que temos tudo a ver, que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar, vai logo perceber, nosso romance é igual da TV Não adianta negar que temos tudo a ver, que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar, vai logo perceber, nosso romance é igual da TV Um final feliz Uma paixão, dois corações que batem forte Uma ilusão que foi superada pela emoção Um encontro inesperado na mesa de um bar Foram apenas alguns segundos por você eu me apaixonar Olho sua foto, penso em ti, tenho que te dar uma boa noite antes de você dormir Não adianta negar que temos tudo a ver, que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar, vai logo perceber, nosso romance é igual da TV Não adianta negar que temos tudo a ver, que nesse sonho eu nasci pra você É só olhar no olhar, vai logo perceber, nosso romance é igual da TV Um final feliz Um final feliz É só olhar no olhar, vai logo perceber, nosso romance é igual da TV É só olhar no olhar, vai logo perceber, nosso amor é igual da TV Q&A é igual da TV Encontros e desencontros Coincidências humanas Pessoas bipolares e unipolares Entre elas a eu e você Eu te amo demais Demais, demais Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta pra perdermos tempo Com quem não nos dava Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Aí já é demais Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme, bebê Enquanto você dorme, bebê Com a outra Eu vou buscar a outra melhor que você Na vida há encontros e desencontros Coincidências humanas Pessoas bipolares e unipolares Entre elas a eu e você Eu te amo demais Demais, demais, demais Passamos horas fazendo amor A vida é muito curta pra perdermos tempo Com quem não nos dava Eu queria ter você Eu queria ter você aqui do meu lado Pra viajar e curtir coisas legais Ver você na cama com o outro Aí já é demais Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Dorme, bebê Dorme, bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor que você Uma jura pra mim mesmo, amor Que eu não amar e amar ninguém Finge que não lhe conheço Mas lhe conheço muito bem Escuto na batida do meu coração Será que esse ano é mais uma ilusão Da minha vida Escute bem A partir de hoje eu vou te falar Se eu for embora não vou mais voltar Não quero mais sofrer por ilusão Em seu pensamento sei que vou ficar Mas não adianta tentar se lamentar Se eu que fiz doer seu coração Se eu te fiz sofrer a mão Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho meu Se eu te fiz sofrer amor Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Bela Você é tão doce como a massa Seus lábios lindos te arrumando Bela flor da manhã Bela Os seus cabelos me fazem pirar Fico feliz ao te encontrar Eu não aguento esperar Bela Bela Como pode ser tanto assim Bela O que eu mais quero é ter você aqui Meu amor Perto de mim Perto de mim Bela O caminho vou percorrer Atravesso o deserto Só pra te ver Eu não quero te perder Eu não quero te perder Eu também posso estar Estiver com você Eu quero ver o dia amanhecer Porque será só prazer Ela Quando essa música tocar Você vai estar em algum lugar O seu coração não vai aguentar Oh, Bela Oh, Bela Falar de amor é muito demais E amar é melhor ainda Simbora que vamos É volta das vidas, galera Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Fui genu demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor, me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Um dia eu sonhei Que poderia viver O verdadeiro amor Acreditei em você Me ilude Me ilude Fui genu demais Fui genu demais Mas você me traiu Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Isso doeu demais Isso doeu demais Vai embora Não quero te ver Não quero mais sofrer Por favor, me deixe em paz O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero mais sofrer Por favor, me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Não quero mais sofrer Por favor, me deixe em paz Por favor, me deixe em paz Você botou batom vermelho pra me atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Travessou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com corações, beijinhos, desenhos de um casal Que lindo Você conhece todas as canções Frases prontas Vou lhe convencer Milagre mais seus olhos Quando a música tocou Eu Isso é amor 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 Só pode ser amor 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 Você é meu amor 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 Quero fazer amor 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 O casal, que lindo Você conhece todas as canções Frases prontas vão lhe convencer Milagre mais seus olhos quando a música tocou Isso é amor, amor, amor Só pode ser amor, amor, amor Você é meu amor, amor, amor Quero fazer amor, amor, amor Viva o nosso amor Com a linda canção É uma pessoa especial É você Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Eu mesmo sei porquê Eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Só sei que ia acontecer E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Você é mais do que eu preciso Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão Essa paixão veio pra ficar Estou louco pra te ver Estou louco pra estar com você Quero te abraçar e te beijar Expressar todo o meu amor Amor, amor Não aguento mais esperar Volte logo, por favor Volte logo, por favor Volte logo, por favor Te encontro no mesmo lugar No nosso ninho de amor Te encontro no mesmo lugar No nosso ninho de amor Todo mundo quer estar com você Todo mundo quer estar com você Todo mundo quer estar com você Ele que é tentada por Deus Só o maior que pede do mundo Para projetar você Demais Você é mais do que eu preciso Linda, perfeita, demais Você é tudo o que eu quero Essa paixão veio pra ficar Venho com você todos os dias Sonho com você todas as noites 24 horas da minha vida Só você, você, você Quando olho a sua foto Não consigo entender Que eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você Você, você, você Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você Você Linda, maravilhosa Eu quero só você Você Fica comigo Sua filha é um periguete O seu filho é um sacizeiro Sua mulher lhe dá chifre E seu soco é um pau d'água E aí Meu camarada E aí Meu camarada Eu sou mais perfeito Mas tenho meus pés de gado Cada um com seus problemas Já tem um bocado E nego E nego E nego E nego Não é comigo não 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 Não é comigo não, pai Sua filha é um piriguete, seu filho é um sacizeiro Sua mulher lhe dá chifre, seu sogro é um pau d'água E aí, meu camarada? E aí, meu camarada? Eu não sou o mais perfeito, mas tenho meus prédicados Cada um com seus problemas já tem um bocado E nego, e nego, e nego E nego, e nego, e nego Pra comigo não, pra comigo não Pra comigo não, pra comigo não Estou estressado Estou chateado, chateadinho Preocupado, minha mulher não deixa Eu dormi na cama, joga água fria Ainda diz que me ama Eu não quero tomar O que vou fazer? Eu quero dormir Eu quero viver Vou dormir na van Eu vou dormir na van Eu vou dormir na van Vou dormir na van Eu vou dormir na van Sou estressado, tô chateado Chateadinho Vou dormir na van Vou dormir na van Eu vou dormir na van Vou dormir na van Eu 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 vou dormir na van Samba de velho é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão É com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Puxa-luto na boca Saltando fumaça Puxa-luto com a chumina louca Seguem lidando Com seu cacetinho Ficando em cima da mulher do viso Entra na roda pra samba Entra na roda pra samba Samba de velho é com pau na mão É com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão É com pau na mão Samba de velho é com pau na mão A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de velho é com pau na mão, é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão, é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Um chagotu na boca, soltando fumaça Feito uma chamina louca, se equilibrando Com seu cacetinho Canto em cima da mulher do bisou Eita na roda pra sambar Eita na roda pra sambar Samba de velho é com pau na mão, é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão, é com pau na mão Samba de velho é com pau na mão Se inscreva no canal Nem vou te ligar, porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que ele acha o lugar Mas como amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Batei um pau, relaxar, estou aqui pra te ajudar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, é um petiste para apimentar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, dê o meu mole e vamos se amar Nem vou te ligar, porque vou estar na sua cola Sei que ele te veja, mas na hora na cama não rola Você tem desejos e fantasias que ele acha o lugar Mas como amante é um vulcão a florar Chame ela pra sair pra algum lugar pra conversar Batei um papo, relaxar, estou aqui pra te ajudar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, é um petiste para apimentar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Tá ele comigo, dê o meu mole e vamos se amar Tá ele comigo, sua relação vai esquentar Eu tenho um lápis de mel Estrela cadente Anjo do céu Está junto a ti Me dá prazer Fico flutuando Pensando em você A sua beleza Me faz sonhar Te dou meus encantos Pra te amar A sua beleza Me faz sonhar Te dou meus encantos Pra te amar Meu bem querer Vou correndo pra te ver Meu bem querer Eu não vivo sem você Meu bem querer Vou correndo pra te ver Meu bem querer Eu não vivo sem você Meu bem Meu bem nos lápis de mel Estrela cadente Anjo do céu Está junto a ti Me dá prazer Fico flutuando Pensando em você A sua beleza Me faz sonhar Te dou meus encantos Pra te amar A sua beleza Me faz sonhar Te dou meus encantos Pra te amar Meu bem querer Vou correndo pra te ver Meu bem querer Eu não vivo sem você Meu bem querer Vou correndo pra te ver Meu bem querer Eu não vivo sem você Meu bem querer Vou correndo pra te ver Meu bem querer Vou correndo pra te ver Meu bem querer Eu não vivo sem você Liga pra mim pra gente dançar esse forró gostoso 7198719588 Meu bem querer Vou correndo pra te ver Procurar O meu peito anda meio saltitante Só pulsação Desejo viajar Um foguete direto para o espaço Só com você Gostoso é um quarto de hotel Altas horas invadindo a madrugada Gostoso é um quarto de hotel Altas horas invadindo a madrugada O meu bem querer Vou correndo pra te ver Eu não vivo sem você Gostoso é um quarto de hotel Altas horas invadindo a madrugada Mas você não está aqui Se encontro em outros braços Eu não quero desistir Não tenho medo do fracasso Não vivo de ilusão Não vivo de ilusão Que cara realidade A saudade não mata Ela me dá esperanças de viver mais Eu conto cada segundo Eu conto cada segundo O gimro demais Puxa o olho Dudu O cara Puxa o olho Dudu Meio sol titante, só por sassão Desejo viajar, e um foguete direto para o espaço Só com você Gostoso é um quarto de hotel Altas horas invadindo a madrugada Intermitando Mas você não está aqui Se encontro em outros braços Eu não quero desistir Não tenho medo do fracasso Não vivo de emoção Encaro a realidade Ainda acredito em um amor De verdade A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Eu vou por cada segundo Pra ter você em minha cama Fugivo demais A saudade não mata Ela me dá esperanças De viver mais Eu vou por cada segundo Pra ter você em minha cama Fugivo demais Puxa o fórum do Puxa o fórum do Seu cara Se inscreva no canal 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 E é pra ela que vou dar o meu amor A garota dos meus sonhos A vida inteira esperar Vou começar pelo namoro E em seguida com ela vou casar Uma dia é... Lê-la-ya, 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 lê-la-ya Fevereiro, 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 chega logo, fevereiro É tão gostoso ver o sol